Olá pessoal, aqui nós estamos aqui na rua 15, aqui no alto da rua 15, bem próximo do Crais aqui, né? Como foi falado realmente, uma obra foi paga pelo governo do estado, mas a gente não pode deixar de esquecer que quem indicou, quem apontou para fazer a obra nessa localidade foi o nosso prefeito Domingo de Venil, né? Então nós quanto vereador, nós nos sentimos honrados porque o Jardim França foi contemplado, não só a rua 15, como aqui a rua 14, né? Olha aí que beleza aí, de asfalto bom, passando aqui em frente o Crais aqui, né? A rua 13 aqui, ó, também. Então é tipo assim, lá em Vitória do Xingu não ganhou nenhum quilômetro, nenhum metro de asfalto. Então isso é questão política, é isso aí. Política é ter que ter governantes. Nós realmente temos um prefeito que tem acesso, o governador foi bem votado aqui, graças ao apoio de várias pessoas, tanto nós vereadores como prefeito. E isso aí é retribuição, né? Governador presente, contribuindo com a nossa cidade com melhorias. Aqui é a rua 12, aqui é uma rua que foi feita pelo município também, foi pedido deste vereador, o João do Biscoito, a 12, a 11 e a 10. Então eu também me sinto honrado também, então sempre eu tenho cobrado. A rua 15 eu sempre tive também várias documentações, desde o início desse clamor da rua 15, depois teve outro vereador que também cobrou, teve comissão de vereador, mas é isso aí. O poder de executar é do executivo e quem determina a obra, para onde vai ser feita é ele. Então determinou lá no conjunto Santa Benedita, Santa Ana, aqui no Jardim França, vai ser na circulação perimetral e outros lugares mais que vai ser feito contemplado para esse asfalto do governo do estado. Obrigado.